Música Sou o professor Edilson e estamos iniciando mais uma aula de filosofia. O nosso tema hoje é um tema polêmico, é sobre ética e moral. Vamos relembrar a charge do nosso roteiro? Infelizmente, hoje associamos ética com a questão da política que estamos vivenciando. Aliás, esse é um tema que muito assunto traz em qualquer tipo de agrupamento de pessoas. A palavra moral tem sua origem do latim moris, que significa costume, ou seja, são as normas de conduta de uma sociedade que atendem aos interesses da sociedade. Já a ética tem um significado muito próximo ao da moral. A palavra vem do grego etos, que significa conduta, modo de agir. O que difere a moral da ética é que a moral tem como objetivo estabelecer um convívio social de acordo com aquilo que a sociedade espera. Já a ética se busca entender os sentidos dos valores morais. Seria dizer que a ética tem autonomia pessoal. Vale lembrar que nossas ações exprimem nossos valores. Sempre que esses valores básicos entram em choque, estamos entrando no terreno das questões éticas. Na filosofia, moral tem uma significação mais abrangente que a ética, o que define as ciências do espírito que contemplam todas as manifestações que não são expressamente físicas ao ser humano. A literatura infantil é carregada de moral, pois a moral se resume a uma conclusão da história narrada, cujo objetivo é transmitir valores morais como o certo e o errado, o bom e o mal, que possam ser aplicados nas relações sociais. Precisamos entender que a ética e a moral são construções sociais e históricas, mudando de tempos em tempos, quando há mudanças sociais, políticas e formas de conhecimentos. Temos dois momentos importantes da transformação da ética ligada no histórico. Um deles é a reforma protestante. A partir de Martinho Lutero, rompeu-se com a ideia de que o homem tinha que ser cristão e católico. Essa ruptura obrigou a sociedade, inclusive a própria igreja católica, a repensar. Tanto que, em seguida, a igreja organiza a contrarreforma. O segundo momento é o século XVIII, com a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. A declaração dos direitos do homem e do cidadão traz justamente o direito do homem ter uma religião, mas sem o direito de impô-los aos outros. Na Grécia Antiga, no século IV a.C., Sócrates foi acusado de corromper a juventude. E, quando condenado à morte, teve a oportunidade de se retratar e não o fez, proclamando que preferia seguir a consciência dele aos costumes e crença da coletividade. Suas frases foram, minha consciência exige que eu siga o julgamento e responda pelas minhas ideias. A modernidade vem mudando muito os valores éticos e, hoje, os indivíduos são considerados pessoas livres, o que o leva a um relativismo, da qual a ética pode contornar a situação e conduzir a uma moralidade, do qual os fins justificam os meios. Muitas são as discussões nas redes sociais sobre a homossexualidade, se é ético e está dentro da moralidade, o relacionamento homoafetivo e quanto a sociedade permite a exposição do mesmo. O que precisamos entender é que a ética está no comportamento diário do cidadão e chegar à consciência dos valores éticos, nas relações interpessoais e profissionais, precisa começar por nós. Assim, teremos uma sociedade que respeita a individualidade. Vamos fazer os exercícios. Exercício 1. As normas morais variam a depender da cultura e do período histórico. Também podem ser questionadas e destituídas. Isso significa dizer que... Alternativa A. Nós não podemos pensar sobre as normas morais que são impostas. B. Nós temos que concordar com as normas morais porque são as normas da nossa cultura. Resposta correta. Alternativa C. Exercício 2. Como podemos diferenciar moral e ética? Alternativa A. Não podemos diferenciar. São palavras sinônimas. Alternativa B. Moral é um conjunto de valores e ética é a reflexão sobre esses valores. C. Moral é a prática da ética no nosso dia a dia. D. Moral é sinônimo de ética aplicada. E. Não são palavras relacionadas. Resposta correta. Alternativa B. Encerramos nosso assunto sobre ética e moral. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti